Tranquilidade para sonhar, tranquilidade pra sorrir e cuidar daquilo que mais importa, sua família e os seus bens. A Vena Sul, soluções em segurança eletrônica, está sempre em busca dos mais inovadores sistemas para garantir um atendimento ágil e seguro. Aqui você conta com toda a proteção e tranquilidade que sua vida merece. Tudo aliado a muita tecnologia, agilidade e confiança. Câmeras de segurança, monitoramento eletrônico, instalação e manutenção, alarmes, portão eletrônico e interfone, automação residencial. São soluções oferecidas pela nossa equipe. Entre em contato e sinta tranquilidade que a Vena Sul, soluções em segurança eletrônica, disponibiliza a você. E aí E aí E aí E aí Obrigado.